E aí, gente, como vocês estão, cara? Hoje trouxe uma coisa simplesmente incrível Memes de Naruto clássico Você não está ficando louco, bom? Já sabem que, cara, eu gostei muito dos vídeos do Grutaku Então ainda vou continuar trazendo o canal dele Além disso, ele posta todos os dias Então tá na descrição pra quem quiser ir lá Mano, o menino é muito criativo E eu adorei o canal dele Então, aqui estamos E como eu também não assisti Naruto clássico Vamos ver as pérolas que teremos aqui hoje Então, vamos lá Ok, vamos lá Essa é a melhor maneira de saber se seu amigo está em casa A caixa fala É no débito ou no crédito? Eu com oito anos É no cartão Tô certa CPF na nota É o que é isso, nossa? A diferença entre cartão de débito ou crédito Mãe, posso fazer uma tatuagem? Tá, mas faz uma que não chama muita atenção, tá, filho? Eu voltando do tatuador Ela vai me matar Bom, eu acho que eu não preciso falar muita coisa, né? Porque assim, eu tenho essas duas tatuagens, né? Do Natsu e do Naruto E também tem essa aqui E foi a primeira tatuagem que eu fiz Meu avô falou Mano, escolhe uma pequena que você vai fazer E aí eu pago pra você e tal Eu escolhi isso aqui Significa alguma coisa? Não, peguei no Pinterest lá qualquer coisa Qualquer merda que tivesse pequena Pois é, e tem uma asa aqui também E aí já lançamos essa aqui Que é pouco chamativa Inclusive, esses dias eu tava aqui no prédio, né? Eu tava dentro do elevador Aí chegou uma moça e entrou no elevador Aí eu de boa, né? Ó, boa tarde e tal Aí ela olhou assim pra minha cara Ficou olhando Eu falei, mano, será que tem merda na minha cara? Sei lá, mó estranho, né? Pra pessoa ficar me encarando Aí ela, nossa Essa tatuagem aí Bem agressiva, né? Eu olhei pra sua cara Muito fofinha Mas aí eu olhei pra tatuagem Mó agressiva Eu falei, já deu vontade de falar Como assim agressiva, moça? Aqui o menino do poder dos sentimentos Zumaki, pelo amor de Deus Bora Eu durmo Eu durmo Mano, tem uma vez que eu fui junto com o Padre aqui Dormi no cinema Aí eu só acordava uma hora Que ele perguntava Moça, que da hora Aí eu acordava Como assim? Só 300 curtidas? Não Quando um homem posta uma foto O homem não liga pra nada, né? Caraca, 20 curtidas só esse mês? O pai tá on Mano, por que que tu carregou Um amendoim nas costas, moleque? Por acaso tu é do estilo paçoca? Quase Então é por isso que rola a briga aí Do exame turnin Preciso assistir Não pode ouvir imagens A imagem Não pode ser, galera Comenta aí embaixo Cara, pior que isso aí Eu só vi pelo voicemakers Então quando eu assistir o bagulho Vai ser louco Vamos ver Não vai pra aula Nossa Moleque, eu sempre avisava com o meu amigo Cinco minutos antes da Weep Porque eu morava do lado da escola Falava, não, eu não vou ficar dormindo Vou ir não Não jogo E essa bola de basquete escondida aqui Que isso? Que isso, mané? O maluco tá treinado Que isso, cara? Que que é isso aqui, gente? Eu tentando acalmar o meu amigo Concentra Meu Deus, o Yamato O boi de nove caudas Querendo ir atrás da ex Aquele cara que já voltou Para de cegado, moleque Pois é, pessoal Eu tinha uma amiga Que era assim mesmo Sempre falava mal A gente metia o pau no moleque Inclusive, Julia Vocês sabem de quem eu tô falando Mas voltava Mas hoje em dia Parou de ser trouxa Para de ser trouxa, viu, gente? Pelo amor de Deus O Orochimaru O pescoço do Sasuke Netflix, como sempre Isso é uma ótima adaptação Não tem como O Naruto depois do Kakashi Acertar o mil ano De morte nele Eu meti com a sua Renata Sakura Essa é só pros mais atentos Entendedores Entenderão Meu Deus Li, abre o portão aí Tem gente querendo entrar Pode deixar, chefe Eita O portão de casa, doido O que tu tá fazendo? Aí ele abre o oitavo, tá ligado? Quando você vai na cozinha De madrugada Mas a sua mãe não percebe Impossível Vou fechar os olhos enquanto ela não responde De boa, a hora que a mensagem chegar Eu vejo Sabe quão perigoso consegue fazer isso, mano Aí você fica online no WhatsApp Ela acha que você tá ignorando ela e conversando com outras O Rock Lee vem do Sasuke copiar com o Sharingan O Taijutsu que ele demorou anos pra conseguir Beleza Então tu já nasceu com esse olhinho apelão Beleza Tá de sacanagem? As quatro fases do banho Ah, tá muito quente Ah, tá muito frio Saca na minha dança, moleque Pega-te Pensamentos reflexivos Aí você começa a pensar sobre a sua vida Tem também a fase do canto Não sei vocês, mas eu curto Já saiu o pão aí? Acabou de sair Ah, então quando ele voltar eu compro É o que, mano? É o que? Naruto sendo Naruto Quando a 0 barra 10 te dá um fora Embora não sangre Essa parte daqui dói muito E se dói Caraca, 0 barra 10 Aí dói, hein? Consegui uma web namorada Me dei bem, clã A web namorada Não, nunca Meu pai, meu tio, meu irmão, minha mãe, eu Meu Deus, me segura Que senão essa menina vai conhecer os céus Tá maluco? Logo quando tava jogando Naruto Ultimate 5 Tá maluca? Comecei a assistir aquele anime do Naruto que você me indicou E você gostou? Eu adorei Essa é a certa, pessoal Pega alguém que assista Ai, que lindo Meu Deus Talvez você perca ela pro Kaká Não sei o que é isso Não é ela, clã Não é ela, clã Cancela Alguém no anime Ah, o Killer Bee Bakayaru Konoyaru Bakayaru Konoyaru O Tobirama falando Por que você está usando bandana deste jeito, Kakashi? Tem algum motivo? O Kakashi Hum Será que eu conto? Será que esse maluco vai tentar me eliminar? E pensar que esse homem fazia os inimigos se borrarem de medo Quem diria que esse pai de família aí lavando a louça tranquilex Seria o homem mais temido de todas as vilas Desde bebê, o Sasuke já demonstrava não gostar de mulheres Olha aí, clã Olha aí as provas É muito difícil um Uchiha despertar o Suzano Kakashi que nem é Uchiha Será mesmo? Está me desafiando, bebê? Isso é um desafio? Você está me desafiando, é? Observe a Rinatinha em baixa qualidade Ah, que fofa Nossa, acho que eu procurasse de Naruto clássico, mano Vai ter um Naruto pequenininho, né? A Rinata pequenininha Que fofo É uma menina? Eu sou uma piada pra você Só de ódio eu vou fazer teu filho me perseguir o anime inteiro, mulher Tu vai ver, tu me paga Eu mentiu O Sasuke revoltou Como o Kakashi é Beleza, Chuchuco Como eu vejo ele Ah, tá, entendo Eu e todo o fandom de Naruto, certo? Casais que não existem Não é possível Ok Ok, eu entendo Apenas fatos, clã Apenas fatos Kakashi ou Naruto Mulher, minha filha vai nascer assistindo Naruto One Piece Vou colocar ela pra assistir Dragon Ball Fairy Tail vai ter que assistir também, entendeu? O negócio vai ser louco E vai chorar junto comigo E eu vou chorar junto com ela todos os momentos Vou rever tudo Dane-se Minha filha já tô avisando Minha filha vai fazer live assistindo anime Não tenho filha Nem pretendo ter daqui uns 10 anos Mas daqui uns 10 anos Lembre-se do que eu tô falando Assista minha filha Não sei qual vai ser o nome dela Mas vocês vão lembrar O que tiver alfa aí é minha filha E ela vai assistir anime E vocês vão assistir junto com ela também, entendeu? Já deixa programado aí Daqui uns 10 anos A gente vai assistir, viu? Qual cena vem na sua cabeça? A minha cabeça Jutsu oculto da Vila da Polha Como esquecer da cena lendária? Cara, quando eu vejo essa cena Eu com uma dana de Naruto Se liga, clã Caraca, tirei foto hoje Curtiram? Pega-te Não, não fica assim não Ficou um drible Todo mundo preso em um genjutsu O Shikamaru depois de sair dele Parte o mimi, né? Parte o mimi É o mimi Hoje eu durmo cedo Tá de boa Eu às 3 horas da madrugada O que o Kakashi é tão lindo? Eu às 5 e meia da manhã Assistindo memes de Naruto Por que não? Podia ser a gente Mas você não gosta de Naruto E nem de mim Fica complicado Apenas fatos, clã Ela não gosta de Naruto Por favor, gente Arrume Eu tô dando uma dica de verdade pra vocês Arruma alguém que gosta de anime, cara Vocês vão ser muito mais feios A pessoa também Tá tranquilo, pô Relaxa Quando a sua namorada É otaku Amor, vou comprar essa aliança pra gente Ah, não gostei Eu quero outra Já até imagino Qual que você quer? Essa daqui Caraca É aquele vermelho Desse aí, hein? Tô chegando Sai fora, garoto Me deixa em paz Ah Vou atrás do Orochimaru Aí depois o bagulho fica louco Depois do Orochimaru que é ele, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Gente Não tem como aguentar uma beleza dessas Que bonitas! Caraca, ninguém fez só montagem de bodes Apenas o Choude que aprendeu o Jutsu de expansão Realmente Meu Deus Existem outros ninjas que conseguiram aprender esse Jutsu Se o Tsunade é um exemplo disso Suspeito que o Kishimoto era fã de Scooby-Doo Eu só suspeito Por quê? Hum 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 Semelhança Caraca É mera coincidência Sabe aquela vontade de shippar eles? Pois é Eu nunca tive Nunca tive mesmo, clã Vocês falam Pra quem assistiu o Naruto Shippuden junto comigo Eu não sei se é porque eu não assisti o Naruto clássico Que tem alguma coisa que eu vou entender O porquê é errado shippar Naruto Sasuke Oh, Naruto Sasuke, pelo amor de Deus Naruto e Sakura, mas, mano, eu achava eles lindinhos Dependendo Naquela parte que tem a convocação dos Hokage, sabe? Que aí tem a Sakura E ela finge pro Naruto que ela gosta dele, tá ligado? Aí ali eu já, já, já não gostei mais Mas até ali Tinha algumas cenas que eu achava bonitinho Mas, bom A vida é do Naruto, né? Param eles alguma vez? Eu nunca Como a minha mãe entende os meus animes Naruto loiro Naruto de cabelo preto Naruto testudo Naruto de tapa-olho Naruto vermelho Naruto sombrecelhudo É isso Pra minha mãe, todo mundo é o Naruto Eu acabei com todos os seus pontos de chakra Você já era Beleza, o Naruto levantou e tá cada vez mais poderoso Ô, louco Isso não vale Assim até eu Me dá uma biju também Reclama lá com o roteirista, mano Vai reclamar com o Kishimoto, mano Fez o protagonista extremamente apelão Minha namorada fingindo que tá prestando atenção Bom, vá atrás de você da sua curama Eu explicando porque o Kakashi tem um sharingan sem ser o Tihra Pera lá, clã Que namorada Aí é complicada Otaku não namora? Namora sim, cara Ouça o que eu tô falando Ele venceria todos os vilões da guerra Se tivesse tomado uma dose de pinga Só um tapinho, só uma beijada no 51 já seria suficiente Muito bom Cara, você fala que isso foi incrível Eu não preciso falar Gente, eu tô pensando até agora, mano Porque eu tô querendo assistir Naruto Clássico em live E assim, cara Será que eu vou ter uma outra visão do que é o Naruto? Porque, bom Vai ser ele desde pequeno, né? Então, tipo assim Ele é adolescente Ele já tá mais formado e tal Criança é quando ele tá se criando ainda E, cara Será que eu vou... Eu não vou gostar de Naruto e Sakura? Mano Será que a Sakura corre tanto, assim Atrás do Sasuke, assim Tanto Se bem que o Naruto gosta da Sakura nessa época, né? Então é meio complicado Acho que vai ser muito engraçado, mano Mas, enfim, gente Esses foram os memes de Naruto Clássico Que é novo do Gurutaku, vocês sabem, tá na descrição Inclusive, eles fazem uns memes com raps de anime Se vocês quiserem Eu acho que na próxima... Amanhã já eu já trago Porque eu acho muito bom, cara Então, eu vi um, eu adorei Então eu vou procurar alguns outros Que deve estar muito bom do mesmo jeito E trazer aqui Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E comentem se eu sou a única psicopata que gosta de Naruto e Sasuke Sasuke não Naruto e Sakura, pelo amor de Deus Fui! Tchau! 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 Tchau!